E aí pessoal, beleza? RimasFloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para subir todos os vídeos e todas as notificações. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimasFloHD. E deixa aqui nos comentários sugestão de batalhas para eu fazer react junto com vocês. Então bora lá reagir às batalhas. Não, 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 é só um cara. E a sua é perfeita? Então agora meu mano aqui você se ajeita. Por isso que eu tô sem limite. Você fez definição de freestyle, um erro em cima de um beat. Não, um erro em cima de um beat. É você montar seu limite, vem aqui com uma rima decorada. Renato Russo disse, quais palavras que não foram ditas? E quais rimas que o assim não foi pensada? Exatamente, mas quem fez como eu fiz? Quem foi professor? Quem foi um aprendiz? Eu rindo pela mãe, não puxo um gatilho. Renato Russo, seu problema é com pais e filhos. Cara, 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 cara. Com netos que todos sofreram e ficaram quietos. Mas hoje o papo é louco, eu passo aqui no papo reto. Com argumento vou mudar a mente até do feto. Bravo, bravo, bravo. Dá hora, dá hora, dá hora. Eles gritaram, pois eles não tão maduro. Você tá pegando mole e não vê o quanto eu tô trabalhando duro. Por isso, agora eu te induro. É, realmente você é um feto. Achou que ganhou prematuro. Tá falando da elite, só que é ele. É, chum, um beat de desgote, dobro, eu te esgobro. Faz a dobra, não rasteja, se recombra. Eu te cobro, eu te quebro. Faça sim, sabe, mano, o que é no fim? Você é só o povo da corte, pelo visto o rei que tá aqui. Olha só, esse é o argumento. Você é o rei do Detroit, deixa que o Chile é o rei do entretenimento. Calma, só manda uma rima boa. Se foi no teu lugar, nós a rei, mas cada um com a sua coroa. É, mostra a coroa, cada um com o seu reino. Por isso, mano, meu reino tá aqui. Por isso, irmão, te bom, mano, que eu treino. Então nessa você vai ter que entender que rimando aqui é o brinco. A coroa tá na minha cabeça e você tem o rei, se ele tá num pico. Na moral, mano, para de pativaria. Onde está sempre o rei na barriga do que ter uma barriga vazia. Escuta agora que essa é brincadeira. Só veio pro Salvador, tava vazia. Só que eu consegui encher a tiradeira. Não, 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 não. Não, não, só para, só para. Aí, ó, Rio de Janeiro, junto com a aldeia, a maial do Brasil, não é pra te dar, mas aqui é território hostil. É, território hostil. Só que eu faço aqui nem eu te bato nesse 20 de trio. O Rafa na aldeia fez a Guimarrara. Anuque... Brabo demais, brabo demais. Trenos amassou. Não vai sair pra o que tá depois e ir no podcast pedir desculpa. Ei, ei. Aí, ó. Quando eu fui na aldeia, escuta, ô seu vacilão. Não joguei o Mike no chão, eu vou eles, eu o Mike e fui campeão. Ha, 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 ha. Viva! Ei, JP, seja bem-vindo. Mas você já vai sair batido, porque você sabe que você é o de outra. Conheça as ruas de São Paulo, não é aqui nas ruas de Aij. Oh, 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 oh. Pelo contrário, o doque vai representar o verdadeiro fim. Eu tenho o Corinthians e eu também tenho o Rosinha no mundo do RJ nessa pôrra da ti. É Maçã e eu me se matar. Meu irmão não sabe que o Johnny vai amassar. Mas você não vai lembrar sua polinha. Olha em volta, aqui não é Coliseu e nem é Rocinha. É Maçã, não é isso agora. Lois. Oh, 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 oh. E só 3, 2, 1, e lá. Não é Coliseu, não é Rocinha, mas eu não é mão. E eu já pidei aqui em cima, mas de não. Na rua de São Paulo, a rima é verdadeira. Amassa sua cara em ruas de Madureira. Ah, oh, 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 oh. E mais e 3, 2, 1, e lá. Ruas de Madureira não amassa nada. Alguém avisa, pense, otário. Minha cara já não é jamassada. Ah, oh, 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 oh. E aí, e aí, e aí, não vamos sair e cada rima continua. E o amassar minha cara acabou que é o amassar tua. Por isso que você é o baba-ovo, você nasceu o amassado, eu vim palma-sai do opo. Por isso que agora você cai do cavalo, te bate e madureira e te põe o suízo ao monstro. Então vai lá, eu sou o amassado, eu sou o amassado, eu sou o amassado, eu sou o amassado do cavalo. Insano, 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 amara. Não me forra nenhuma, me buscar lá amanhã e se tiver disponível só um palma até a sua fã. Não me forra nenhuma, não me forra nenhuma, não me forra nenhuma. Esse aqui é o meu sombra e esse é a sombra do barril. Boa, boa, boa. Mão, bora, 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 bora. Barra de barro, bô. Eu trago porque você tá de marro. Na verdade eu vou te bater, porque no final cê não tem cara. Então se aclama, menos esse é marro. Porque na batalha você toma um pau. Você esqueceu, você se futeu. Eu sou o nega nas primeiras, cê não é original Para que ele não é original Só que agora é o Thiago que vai te matando em cima da instrumental Acho que você não entendeu porque cê é ramelão e você vai pagar de cuzão Hoje eu vim pra mostrar quem representou e quem sai em vergonha da nova geração Calma, 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 seu arrombado Os garotos pretos tão conversando, se você puder, espera um pouquinho ali do lado Tudo isso agora, só te dar certo Eu sou a sombra do Barreto, então eu uso a rima dele Porque eu sou o verdadeiro Cê fala do Barreto, por que cê quer babar ele? Se cê quer babar o Barreto, então você babar primeiro E uma clichia da imprimização Cê também não é preto, meu amigo Você é fruto da miscigenação Mas agora você vai perder É o flow de trap, é o flow de bum-bap O nega lá que tá conversando Quer perder pro Cris ou quer perder pro Greg Oh, 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 oh A massa, maça, maça, maça Então a Greg, não cê neg Ou não cê neg Aqui não é sábado Tira Eu faço o flow, dou um show, acabo com a vida Ele que é o crack, isso é moleque Porque você nunca guia do gueto Realmente você é o crack Porque você vai sempre ser a sombra do preto Então é tipo assim, guri Pega a visão, irmão Que esse papo é pra você Você fala pra eu esperar, com certeza Sabe que agora, mano, você corre perigo Se eu tiver lá de canto, tá suave Eu vou tá aplaudindo a vitória dos amigos Se eu quero que é o seguinte Eu vou mandar uma rima que você não esperava na parada Realmente eu tenho que me aposentar Porque se eu continuar, o guri nunca vai arrumar nada Aí ó, nunca vou arrumar nada Mas sempre vou bagunçar tudo Campeão de temporada, três fatales de seguido O que você quer vir falar de mim? Enquanto isso, o Thiago tem história, sobrenome E o pai rico é a sombra do Nelson Então agora aprende, meu mano Nós viemos do gueto 1500 anos de miscigenação com portugueses no Brasil Tipo um preto, fala que eu não sou preto, pão Em cada frase, em cada base Eu coloco minha alma Meu time, acostumado a passar na raça No sofrimento, sem sofrimento não tem graça Eu sou o time do povo, esse é o momento da mirada Mano, pra mim você vai brinca na frustração Deusinho não era aquele que fala que é campeão Mas nós veio jogar E veio o maior jogão Eu sou o gol que te frustra e essa é a prorrogação Não é na prorrogação Não é na prorrogação Pra mim você é cuzão Romarinho, você sabe que aqui é decisão Você era o Ronaldo Subiu no Alambrado Vai tomar no seu cu Você dorme pro São Paulo Vai tomar no meu Ai caralho, meu Deus do céu Abaçou, abaçou, velho, abaçou Você batalha, meu parceiro Ai caralho, ai caralho Rima de 3, 2, 1 Rima! É, mas isso é batalha Foi o assunto posto Essa rima que cê mandou na minha frente Deu desgosto Cê usou pra apelar Pra tentar ganhar o round É rua de São Paulo E eu matando o Mano Underground Matando o Mano Underground Braco, braco, só bora Com essa rima patética Quer ser corintiano Tá roubando a minha estética Falendo o som Aqui eu já trago a linha Dependendo do assunto Ele vira bandeirinha Não, tu vira bandeirinha Se cê quer ganhar repetindo assunto A culpa não é minha A ecuzão Que rima feia No que o São Paulo tem de libe É que eu vou ganhar de trio da aldeia Amassou, mano Amassou muito Bola inspirada Essa foi fatal, mano Essa do JP foi fatal, mano Vamos lá Eu quero ouvir rima de três Dois Um Rima Como que eu vou ganhar Te respondo nessa base Cê não ouviu o que nós fez Nessas duas fases Aqui tá o futuro O monstro da aldeia Não preciso de Judas Pau no cu na minha ceia Essa rima do Apollo Foi absurda, mano Essa do Apollo Foi absurda, mano Apollo rimou muito JP também BDA sete anos Foi incrível, mano Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Que você mais gosta E sugestões de batalhas Deixe sugestões de batalhas Aqui nos comentários Para eu fazer react Deixa aqui as batalhas Que vocês mais gostam Nos comentários Para eu fazer react Eu também espero que entenda de verdade O YouTube mudou as regras Eu tenho que mostrar meu rosto Fazer vários vídeos E reagir na várias batalhas Junto com vocês Tamo junto É nóis Rima sua HD aqui Rima sua HD